E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, receba todas as notícias. Atualizado São Paulo, convido você também a conhecer nossa loja virtual, onde vendemos camisas do nosso Tricolor ou de outras equipes do cenário nacional e internacional. Você também pode personalizar com nome e número da forma que você quiser, com pets da Libertadores, do Brasileirão, da Copa do Brasil. Então tem muitas sugestões e para você personalizar uma camisa do nosso Tricolor ou de qualquer outro equipe do cenário nacional e internacional. Lembrando que o FET é grátis e para todo o Brasil. Enviamos também para vários países e pelo mundo. É só você consultar nas redes sociais a possibilidade de envio. Então galera, o link está aí na descrição do vídeo. E nessa quarta-feira o Ministério Público, os clubes de São Paulo e MP, devem definir também o retorno do futebol ainda essa semana na capital paulista. O Ministério Público não concordou também muito bem com as sugestões feitas pelos clubes nessa segunda-feira na reunião. E com isso também depende da MP para liberar também o retorno das atividades. Uma nova reunião também foi agendada para essa próxima quarta-feira, onde vai ser definido o retorno do Paulistão. Caso também seja aprovado esse retorno, teremos jogos a cada dois dias para as datas também das finais ser cumpridas do Paulistão. E ainda nessa terça-feira, a diretoria do São Paulo deve quitar o direito de imagem dos jogadores que está atrasado de 2020. O Tricolor ainda não quitou esses valores, porque depende também das notas que ainda não tinham chegado para quitar esses atrasos. Belmonte afirmou ainda nesse final de semana que no início dessa semana, o Tricolor selaria o acordo com os jogadores. Vale lembrar também que no ano passado, o clube também atrasou esses vencimentos devido à pandemia, mas também foi acordado com os jogadores. Com isso, nosso Tricolor vem tentando melhorar a saúde financeira do clube e também se livrar de jogadores que não estão agregando diretamente o elenco do nosso Tricolor. Com isso, também Trelles, Juanfran e Tietchê foram liberados e negociados com outras equipes. No caso, também Juanfran encerrou seu contrato com a equipe do nosso Tricolor e não teve uma renovação de contrato. E como todos já sabem, nosso Tricolor emprestou o volante Tietchê à equipe do Galo. No acordo, o São Paulo também vai receber R$ 500 mil pelo empréstimo do Tietchê, assim que ele atuar em 25 partidas oficiais. O acordo vai até maio de 2022, tem ainda, galera, um passe fixado de 3,5 milhões de euros, algo em torno de R$ 24 milhões. O jogador permanece por lá por 14 meses na equipe mineira. E o volante Willian também já foi regularizado no bid da CBF, já pode estrear com a camisa do nosso Tricolor assim que o futebol retornar. O São Paulo, galera, tem ainda o meio Benítez para ser apresentado. Essa semana também faz quase um mês e também que o jogador já está no CT do nosso Tricolor. O São Paulo já enviou também as documentações do atleta para a CBF e assim pode anunciar de forma oficial a sua contratação. E acredite que não, mas nesta terça-feira, Gonzalo Carneiro assinará com a Juventus da Itália. O contrato de Carneiro se encerrou com a equipe do São Paulo nesta última quarta-feira e com isso chega sem custos à velha senhora. A ideia da Juve é emprestar o atacante ao Sion da Suíça para ganhar experiência em um futebol europeu. Pelo São Paulo, o Carneiro marcou dois gols e deu uma assistência. O clube queria também que Carneiro fosse avaliado por Crespo, mas o atacante pediu para deixar a equipe do nosso Tricolor. E segundo o jornalista da TNT Esporte, que é o antigo esporte interativo, o São Paulo e o Grêmio procuraram também o volante Jair do Galo. Segundo as informações, a proposta do Grêmio não agradou ao Galo, que pede 5 milhões de dólares pelo jogador, quase 29 milhões de reais. Já a equipe do São Paulo fez apenas uma consulta também para tentar contratar esse atleta. Jair tem 78 partidas pela equipe do Galo com 10 gols marcados. Eu, para mim, galera, na minha opinião, não é uma boa contratação para a equipe do nosso Tricolor. Lembrando que o São Paulo tem várias opções para atuar como volante na equipe do nosso Tricolor. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas poucas informações. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre esses assuntos, se inscreva aqui no nosso canal, sempre com muita notícia do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!